Em Rio Preto os moradores estão sofrendo para andar, viu? Isso pelas calçadas. O que deveria ser o passeio público, como é tecnicamente chamado, é um verdadeiro transtorno. Nossa equipe percorreu alguns pontos da cidade e mostra pra gente. No final do túnel tem luz, mas também galhos e muita sujeira. Passar aqui andando pela calçada é impossível. A técnica em enfermagem sabe bem disso e vive esse drama quase que diariamente. Eu acho um descaso, né? Porque as pessoas todos os dias passam por aqui com o risco de ser atropelada e ninguém faz nada, porque já faz mais de dois meses que estão essas árvores aí. Na zona norte, leste, oeste da cidade, o que não faltam são exemplos de calçadas onde o pedestre enfrenta problemas para atravessar. Seja mato, entulho ou lixo, falta espaço seguro por onde caminhar. Em alguns locais, o mato do terreno baldio invade o passeio público. Eu acho um descaso com os pedestres, pelo menos, né? Porque às vezes precisa passar, andar pela calçada e tem que andar no meio da rua e fica difícil, né? Por conta dessa situação, a APC, Associação de Proteção à Cidadania, ingressou com uma ação na Justiça para que a Prefeitura de Rio Preto tome as providências devidas. Nós temos vários terrenos no município sem calçadas e esses terrenos são do município. Os municípios são usados do Rio Preto e precisam ser construídos. Isso traz um grande risco à saúde, à vida das pessoas que sem a calçada precisam usar a rua ou avenida para transitar, colocando em risco as suas vidas ou a sua saúde. A ação civil pública tem um objetivo claro, fazer o poder público realizar aquilo que ele exige do particular. Já que nós somos obrigados a manter as nossas calçadas em dia, a administração também deve ser. A partir do momento que o município não fiscaliza, ou melhor, não constrói as calçadas nos seus próprios terrenos, ele não tem moral para fiscalizar e autuar o particular para construir a calçada nos seus terrenos. O chefe de fiscalização da Secretaria de Serviços Gerais explica que o mesmo tratamento é dado à Prefeitura e ao particular e afirma que qualquer pessoa pode fazer a denúncia de calçadas em desacordo com as determinações. A multa para quem descumprir a legislação pode chegar a R$ 121,22. Nós podemos receber a denúncia pelo morador vizinho, dando o endereço para nós e a Prefeitura tem um setor de limpeza que faz essa manutenção. Existem muitas áreas públicas, porém a Prefeitura tem intensificado cada vez mais. Demora um pouquinho o prazo para limpeza, mas tem intensificado e limpando os passeios públicos sim. Só neste ano já foram mais de 3.300 notificações. Aos moradores, resta tomar cuidado quando passar por uma delas. A única calça que tem essa aqui tudo quebrada, eles não mandam arrumar. Aí se a gente andar na calça, a escada cai num buraco, os pés, que é a escada que quebra o pé. Bom, o telefone para denúncias da Secretaria de Serviços Gerais de Rio Preto é o 17-3212-6310. Bom, o telefone para denúncias da Secretaria de Serviços Gerais 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 de Serviços Gerais. Obrigado.